Em cima leva o filhote de... nas costas, né? De táxi. Chega lá em cima, sabe o que a águia faz? Ela joga o filhote no ar e ele vai mirando, vai mirando, vai mirando, parece que vai morrer o bichinho e ela vai lá embaixo e apara lá embaixo o filhote e ele de novo desce nas costas da águia. Bonito isso, né? A gente tem que jogar nossos alunos e dizer tudo o que acontece aqui dentro da nossa escola, isso vai para a sociedade. O nosso trabalho vai além das paredes da nossa escola. Nosso trabalho vai chegar na tua casa e vai chegar nas ruas de nossa cidade e vai chegar aos confins da terra, essa é a escola. Por isso que eu dizia, a escola é esse útero, mas veja, competência, competência, competência e nós teremos a confiança de nossos estudantes. Dota maneira a gente não cativa, dota maneira não dá. E aí, meus irmãos, estamos formando monstros. Aquela pedra que deveria ser formada, anjo, pela minha mediocridade, estou criando monstros. Vão ser arrombadores de tudo com a escola que receberam. Vão usar mal a cultura que nós temos. Uma das piores coisas no mundo é a meia cultura, mais ou menos. A mediocridade. Por isso a gente não deve fazer nenhum pacto com a mediocridade. Jamais. Vamos buscando o melhor. Temos limites? Temos. Temos dificuldades? Temos. Somos pessoas de esperança, pessoas de generosidade, pessoas que acreditam e pessoas que se doam. Professores, eu creio que a tua sala de aula é um verdadeiro martírio também. Porque às vezes a gente é agredido de mil maneiras, às vezes a gente não é bem valorizado e é um verdadeiro martírio. Mas eu dou ali o meu sangue. Eu acredito. Eu não fui.